Seis, sete, sem eles. Ô, Ale, a vida do jogador de futebol, diferente do que a grande maioria pensa, não é apenas de flores. Você tem as dificuldades também. E o cara ir jogar em outro país já não é fácil, porque ele fica longe dos amigos, fica longe, assim, às vezes de pai, mãe, irmão, dos amigos ali da resenha, né? Do nosso ambiente de convívio social. Bicho, eu tô parando pra pensar agora, o cara ficava sete meses sem ver os filhos. É, você sabe que o Moisés pode falar muito melhor que eu, evidentemente, mas quando eu faço lá as visitas aos jogadores, e aí eu tô falando do futebol europeu, né? Que é, poxa, você tá falando de Inglaterra, de Espanha. A rapaziada faz uma festa, cara, porque eles são tão carentes. É claro que imediatamente, né, Urção, os caras pensam no dinheiro. Ah, não, mas tá rico. Mas ali, meu, eles não têm muita opção, não têm muito o que fazer. É o trabalho mesmo. É o dinheiro, mas o sentimento, a mola do sentimento continua, esticando ou não. Exatamente, exatamente. Então, são coisas que, claro, que você tem que ser profissional, e realmente a história do Moisés é uma história de dedicação absoluta, porque ele é muito ligado à família, eu conheço. E a China também não é um lugar fácil, né? É um lugar menos difícil pra quem tem dinheiro, mas não é um lugar fácil. Agora, o Moisés, isso aí que também é bom a gente lembrar, esse dinheiro do futebol, que o dinheiro do futebol é diferente do dinheiro da gente aqui, né? Do povo. Você tá falando diferente em quantidade, né? É, é. São outros valores. Principalmente pra quem tá na China. Você tá falando por nós dois, não pelo Hélio e do Maranis, né? O Hélio tá em outro patamar. O meu contrato com a Itatiaia realmente foi muito bom. Mas você ganhou dinheiro, dinheiro de futebol mesmo, já mais tarde, né? Acho que mais no Palmeiras mesmo, né? É, o meu começo, né, não foi fácil. Eu comecei no América aqui, eu peguei o América numa fase... O João vai lembrar aqui, o Everton. O América numa fase difícil. Eu lembro que eles venderam parte do meu percentual pro BMG pra pagar salário que a gente tava disputando a Série C, próximo pra ganhar e tal. E o América numa fase bem complicada. Então, assim, eu tenho muito orgulho em dizer que eu participei da reconstrução do América ali, cara. É, mas assim, em questão não tinha como ganhar muito. Era o melhor que tinha naquele momento. O América sempre fez o melhor pro momento que ele tinha. Ele entendeu isso e foi crescendo aos poucos. Então, depois disso, eu fui pra Portuguesa, fui pra Croácia, mas o momento que eu comecei a estourar, realmente ganhar um pouco mais de salário, ser mais bem reconhecido financeiramente, foi na minha renovação de contrato com o Palmeiras. Não foi nem quando eu vim, porque quando eu vim foi uma aposta. Até porque quando o cara vem, vem o seguinte, ó, você tem potencial, mas vem aqui baixinho, e o cara vai ganhando até menos pra poder vestir uma camisa do tamanho da do Palmeiras. É, sem dúvida foi um dos motivos que eu aceitei voltar, porque eu morava num país, por mais que eu não ganhasse um absurdo de dinheiro, morava num país fantástico, que era a Croácia. Minha filha tinha nascido lá, minha esposa adorava morar na Croácia. Mas eu tive a oportunidade de voltar pro Palmeiras. Não tem como você negar uma proposta dessa. O Palmeiras também não tava no auge, mas tava começando a voltar, né? Mas sempre foi um gigante. Então, quando o Alexandre me chamou pra me contratar, eu falei, não, vou sim. É um sonho poder jogar num clube como esse, no meu país. E voltei. Só que quando eu voltei, os caras queriam Diego, Everton Ribeiro e tal, e anunciaram Moisés. E assim, é normal do torcedor. O torcedor é paixão, ele quer sempre os que estão no auge, despontâneo. E aí foi uma pressão danada. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, que anunciaram, começou, Ah, a gente tá pedindo Everton Ribeiro, o Paulo Nobre, o Alexandre, traz Moisés e tal. E a torcida do Palmeiras não é fácil. Não, não é fácil. Mas, assim, eu sempre lidei bem com isso, sabe? Eu sempre soube separar as coisas. A minha esposa, que sentia um pouco mais essa ansiedade. Até porque a esculhambação com vocês, ela não é só na arquibancada, é só no estádio. Os caras agrebentam com vocês em redes sociais. Hoje em dia, a rede social, o pessoal faz fake e vai te detonar, né? É uma fossa. E assim, não tem lei ali, né? O pessoal fala o que quer e pronto. Então, se você não tem a cabeça boa, é melhor você nem ter. A verdade é essa. Se você tem um controle, ok, é legal. Porque quando a fase é boa, maravilhas. Mas pra ela virar, o futebol é assim, né? A fase vira muito rápido. E o pessoal vem massacrando. Vem massacrando. Foi assim minha saída, né? Eu sempre fui muito bem tratado no Palmeiras. A torcida me ama. Até hoje, gostam de mim, pedem a minha volta e tudo mais. Só que meu último lance no Palmeiras foi um erro de pênalti na Copa do Brasil. Nas oitavas de final, contra o Inter, eu ia bater entre os cinco. Eu era um dos batedores oficiais. O Filipão não me deixou bater. Porque, teoricamente, ele sabia da proposta da China. Então, ele falou, ah, não vou pôr o Moisés nessa. Só que aí, pro futebol, as coisas que acontecem no futebol, foi pro alternado. E aí, a gente olha pra todo mundo, quem é o batedor? Ah, Moisés. Aí, eu peguei e fui pra bola. E eu bati seis, sete pênaltis no Palmeiras. Final, semifinal. Só que nesse, eu bati a bola e pegou no travessão e saiu. E fomos eliminados logo em seguida. Então, tipo assim. Aí, entraram na minha rede social. No dia seguinte, anunciaram que eu ia sair. Começaram a ameaçar a minha família. Que eu tinha feito aquilo, porque eu já tava vendido e tudo mais. Só que assim, como que eu ia querer sair do Palmeiras dessa forma? A melhor forma era sair com gol, time classificado. Mas são coisas do futebol. A gente tem que entender a paixão, que é o torcedor. A gente sabe que é a minoria que vai lá. Não, isso não. Não, mas é uma minoria que vai, Everton. A gente sabe que o Palmeiras tem 16, 17 milhões de torcedores. Isso aí é, tipo, vamos pôr lá, 500 mil. Nem 500 mil. São 500 pessoas. Só que essas pessoas fazem um barulho absurdo. Essa é muita covardia, Moisés. E aí, as pessoas, como não tem como... Quer dizer, se quisesse, tem como, né? Mas o pessoal não é tão rigoroso. Então, eles fazem o que querem. Mas a gente que tem um pouco mais de cabeça, a gente consegue se resguardar disso. Mas o familiar, a minha sorte foi que a minha esposa e meus filhos estavam aqui em BH. Na casa dos meus pais, na casa da mãe dela. E aí, ela ficou um pouco mais tranquila. Porque se ela tá em São Paulo sozinha com meus filhos, até eu chegar em São Paulo, passa mil coisas na cabeça da família, entendeu? Deixa eu só pegar uma, cara.